Bom, então vamos lá, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, né? Eu vou pular as introduções dos nossos links, né? E vão ficar aparecendo aí embaixo, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu quero mostrar três códigos, né? Regras de coloração do 2MV. Antes da gente começar, a primeira coisa, deixar bem claro, né? Se você observar os indicadores do 2MV, né? Eu sei que vão perguntar, então já respondendo já de antemão. Não é possível, no momento, reproduzir indicadores como 2MV frequência, 2MV correlação, tá? As funções, a biblioteca de funções que a gente precisaria para reproduzir ou criar esse tipo de indicador não é liberada para usuário comum, tá? No meu entendimento, no momento, são apenas liberadas para parceiros e empresas que vendem indicadores por meios de assinatura, tá? Eu também não vou falar dos indicadores 2MV que são por assinatura. Eu já deixo claro que eu não acompanho muito o conteúdo 2MV, tá? Inclusive, esses códigos não são nem meus, são recorrentes aí nos grupos de Facebook, tá? Sobre essas colorações 2MV, eu só melhorei um pouco, né? E queria aproveitar para a gente discutir, porque como eu sempre falo, muito mais importante do que você criar um indicador em si é entender o que você está operando, o que esse indicador está passando para você. Porque você vai perceber, e esse é um bom exemplo, não tem nenhum segredo aqui, tá? São médias móveis e cruzamento de preço. Agora, o grande mérito da coisa está em você interpretar essa informação de forma que te dê uma vantagem. Então, por isso a importância de entender o que está um indicador, uma regra de coloração está fazendo. Então, eu vou inserir aqui uma regra de coloração. Se a gente buscar regras 2MV, eu vou falar sobre as regras padrão, médias e scalp. Eu vou começar falando sobre a regra aqui, 2MV padrão. Eu vou inserir nesse primeiro gráfico, aqui em cima, tá? E vou inserir neste gráfico aqui de baixo, a nossa coloração 2MV padrão. Isso porque, para a gente ver que a gente está de fato reproduzindo a mesma coisa, né? Como eu sempre digo, é sempre um bom começo, né? E agora a gente pode entender um pouquinho o que está definindo essa regra de coloração. Então, se eu adicionar duas médias móveis. Então, eu vou adicionar aqui duas médias móveis, 20 períodos. 20 períodos. Vou configurar a primeira em verde. Aumentar um pouquinho a espessura para o valor de máxima. E a segunda, valor de mínima. Então, se a gente observar no nosso código o que está acontecendo, eu tenho aqui o cálculo de duas médias móveis. Média móvel máxima e mínima. Duas médias móveis aritméticas, então duas médias móveis simples, tá? Função média, 20 períodos do valor de máxima e de mínima. Agora, a coloração, o que ela faz? Ela observa o preço de fechamento em relação a essas médias móveis. Se o preço de fechamento estiver acima da média móvel superior, que seria a nossa média móvel da máxima, ele pinta de verde. Se estiver abaixo, ou seja, menor que a média móvel da mínima, a linha vermelha, ele vai pintar de vermelho. O que não estiver nenhum nem outro, ou seja, vai estar dentro dessa região, ele pinta de branco. Então, você percebe que não tem nenhum segredo aqui. É posição do preço em relação a essas médias móveis. Só observe que você pode achar confuso aqui. Por que aquele pintou de branco? Claro, eu aumentei a espessura aqui, então é difícil ver, mas é o preço de fechamento do box em relação à média. Então, ele fechou aqui um pouquinho acima, que já foi o suficiente para satisfazer a nossa condição de estar entre, no caso aqui, entre a média móvel da máxima e da mínima. Então, ele colore de branco. Então, essa é a regra de coloração 2MV padrão. Como eu disse, eu não vou entrar tanto na questão operacional, eu confesso que eu não acompanho a fundo os modelos 2MV, mas até onde eu sei é, você observa boxes brancos como um sinal de alerta. Então, quando você tem uma combinação de branco com verde, você está buscando um movimento de alta. Quando você tem uma combinação de branco com vermelho, você esperaria, então, uma movimentação de baixa. Então, essa é, no meu entendimento, a ideia por trás dessa metodologia. Claro, isso não necessariamente significam sinais de compra e venda. Aí, eu vou deixar para você estudar com os autores. Então, esse é o 2MV padrão. Agora, eu vou remover essas médias móveis, que a gente já entendeu a coloração do box. No indicador nativo, quando a gente insere esse indicador 2MV padrão, ele te pergunta uma média. Então, eu vou usar uma média aqui, por exemplo, 21 períodos. Vou aumentar a espessura dela. Vou deixar uma cor azul claro. Então, quando a gente adiciona o indicador nativo 2MV padrão, ele adiciona essa média móvel e perceba que ele adiciona... Então, vamos tentar aumentar um pouquinho aqui. Vou pegar uma região que tenha mais coloração. Quando foi ali? 16 de março. Vou tentar achar aqui o mesmo... Aqui, o mesmo momento, né? Note que a coloração que ele adiciona na média é diferente da coloração do box, tá? E este é um código separado chamado 2MV médias. Então, se no nosso indicador eu adicionar... Aliás, vou adicionar uma média móvel, da mesma forma, 21. Também vou aumentar a espessura dela. Eu posso adicionar a nossa regra de coloração 2MV médias... Nesta média, não no box agora, não no renco, né? Na média. Então, eu vou adicionar aqui sobreposta na média. E aí você percebe que a gente tem a mesma coloração. A diferença é que a coloração nativa colore de uma cor meio cinza, né? Eu só alterei para branco para dar um destaque maior. Mas você vê aqui, ó... Eu posso alternar entre os dois layouts. Você vê que é a mesma coisa que está sendo plotada ali, né? Ou colorida, tá? O que é essa coloração? Então, essa coloração vai estudar duas outras médias. Então, vou adicionar aqui, ó... Média móvel. De 89 e de 200. Por aqui, 89. Exponencial. Vou aumentar a espessura. Vou pôr um azul claro. Essas são do preço de fechamento, tá? E uma aritmética de 200. Vou aumentar aqui por fúcsia, tá? Onde o que determina a coloração... Então, eu vou até abrir um pouco, porque a ideia do uso dessa média é para um estudo de tendência, tá? Para você, caso você queira operar a favor da tendência. Então, a ideia é que... Se o preço de fechamento estiver abaixo da nossa média móvel de 89, né? Ele vai colorir de vermelho, tá? A média, não o box, tá? Não confunda, né? A gente está falando da média agora aqui, né? Se o preço de fechamento estiver acima da nossa média de 200, ele pinta de verde, né? Então, tem poucas regiões aqui, né? Porque a gente está numa tendência bem de baixa aqui do dólar. Então, você vê aqui, são duas pequenas regiões aqui onde ele pinta de verde, né? Predominantemente vermelho, porque está numa tendência de baixa aqui, o dólar neste gráfico que a gente está estudando, né? O que não tiver em nenhum e nem outro, então ele vai pintar de branco, né? Então, você vê aqui, nessas regiões que ele vai pintando de branco. E a ideia é combinar esses dois indicadores, essas duas colorações, né? Para você operar. Então, a ideia é que o indicador, né? 2MV vai te dar essa informação de tendência geral, né? Então, por exemplo, aqui vermelho. E aí, a coloração do box, o 2MV padrão, né? Eu aplico nos boxes para buscar, então, possíveis alertas de entrada e saída, né? Observando lá aquela combinação de box branco com verde, branco com vermelho, né? E aí, eu posso filtrar, então, para operar, por exemplo, nesse sentido, só do lado da tendência. Então, por exemplo, eu ignoraria, ignoraria, perdão, esses sinais aqui de compra, né? E trabalharia só com aqui, esses momentos de venda, tá? Bem por cima, novamente, como eu disse, né? É só para dar uma ideia geral da coisa, né? Eu recomendo você, novamente, acompanhar o conteúdo do criador. Agora, tem um último código que eu quero mostrar, que é o 2MV Scalp. E esse é um pouquinho mais complexo, tá? Então, vamos colocar ele aqui. Vou dar uma limpada aqui. Eu vou colocar as regras de coloração 2MV Padrão, Ah, perdão, 2MV Scalp, Nativa. E a nossa, 2MV Scalp. E a gente vê que a gente está plotando a mesma coisa, tá? Note, as médias que estão sendo plotadas aqui não fazem parte dessa regra de coloração, tá? Eu estou plotando elas aqui para a gente observar como que é, né? O que define essa coloração. Então, são basicamente 4 médias agora. Então, a gente vê aqui que a gente tem ainda as nossas médias móveis máxima e mínima, né? Aritméticas de 20 períodos, máxima e mínima. A gente tem duas médias adicionais agora, exponenciais, tá? Do preço de fechamento de 55 e 305. Este valor, eu que fui buscando até chegar o mais próximo possível do resultado original, tá? Eu não posso garantir que é exatamente 55 e 305, tá? Foi meio que uma tentativa e erro para chegar no mesmo resultado. Mas a ideia é que observe-se o preço em relação a essas quatro médias, tá? E aí você determina a coloração. Então, as duas principais que a gente vai ver aqui, né? Que são as colorações verde e vermelho. É observando se o preço de fechamento... E eu só coloquei esse preço de fechamento dentro de uma variável chamada C só para diminuir o nosso código aqui, tá? Porque senão ficaria muito longo, né? Porque seria fechamento, fechamento, fechamento. Então, eu coloquei C só para ficar mais fácil de ver aqui na tela. Então, é o preço de fechamento acima dessa média de 305, né? Que é a nossa média roxa aqui. Preço de fechamento acima da média 1, que seria a média de 55, que é a média azul, tá? E o preço de fechamento acima da máxima, que é a média verde, né? Ele pinta o box de verde. Note que a gente não tem nenhuma aqui, né? Porque a gente está no momento de baixa, como eu disse, né? Poderíamos até procurar rapidamente. Está no momento de baixa tão aqui, né? Então, se a gente tentar... Ir aqui na mesma... Na mesma tempo, né? Aqui. Por volta aqui, né? Ele está escondendo aqui, aí. Aqui. Eu estou com problema de sincronizar os dois gráficos aqui, eu não sei porquê. Vou procurar aqui agosto. Vai lá. Então, note que quando o preço está acima... Vou mostrar aqui, ó. Preço acima da nossa média máxima, da nossa média 1, né? Que é de 55, e média 2 é 305, ele vai pintar de verde. Vermelho vai ser o inverso. Abaixo da média da mínima, a média de 55 e média de 305, ele pinta de vermelho, tá? E aí você tem algumas condições... Então, vou tentar destacar aqui, onde ele vai pintar de amarelo. Se o preço está acima da 305, da 55, mas está abaixo da mínima, ele pinta de amarelo. Se o preço está abaixo da 305, da 55, mas está acima da máxima, pinta de amarelo também. Se está acima da 305, mas abaixo da 55 e abaixo da mínima, amarelo. E se estiver abaixo da 305 e acima da 55, amarelo também, tá? A exceção vai ser quando ela está novamente entre aquela região de máxima e mínima, que ele vai colorir de branco, tá? Ela está entre aquele espaçamento que a gente também usa na 2MV padrão, né? Então, ele vai colorir de branco, tá? Essa regra de coloração, como o nome diz, seria para a scalp, tá? Novamente, eu recomendo você acompanhar o... Então, provavelmente, você nem usaria 35R, tá? 35R provavelmente não é um gráfico para a scalp, mas eu só quis mostrar a regra de coloração num gráfico maior, porque fica mais fácil de visualizar, né? Com boxes aqui maiores, tá? Então, né? Eu queria, para a gente finalizar, né? Levantar o ponto novamente de que note que não tem nenhum segredo. É região de preço, né? É localização de preço conforme regiões aí de médias móveis, tá? O grande mérito, novamente, está na interpretação e na aplicação dessa informação, tá? Então, eu deixo aí os códigos para você poder acessar e agora customizar, né? Com a forma que você achar melhor, né? Talvez você trabalhe em outras periodicidades gráficas e essas médias talvez não se adequem bem, né? Talvez você precise de outros tipos de médias. Agora você pode alterar e ver o que se encaixa bem aí com o seu modelo, beleza? Então, é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho